Quantos anos você tem, Jairinho? 23. 23 anos e ainda acredita no ponto do Citroën único no Brasil, mano. Não, é a única coisa que eu não consegui consertar no garoto ainda, tá? Não, mas tudo bem. Todo mundo tem seus defeitos, né? Não, tem, exatamente. Faz parte, né? Mas o Robinho me fala de vocês, tá? O que ele leva. E ele fala que você é muito metódico. Ah, eu tenho, velho. Então, puta, é ali, o que tá ali é ali, não pode sair do lugar. A gente já viu fechando o motor aí, eu falei, mano, o Jairinho é na mesma pegada. O Jairinho é um cabravo pra caralho. Ah, Jairinho, fecha sua porra. Não, não, pai, peraí que esse parafuso, o nome dele é Mauro e ele fica no lado dele lá do cabeçote. Olha, é quase isso. Sério, velho? Quase isso, mas ele... Mas não é bom? Não tem como ele não medir tudo antes de montar. Mesmo que, tipo assim, olha, isso aqui é o... A gente vai conferir só por conferir. Não, então não confere. Ele já falou, então não confere, entrega assim pro cliente, manda ele conferir. Se não é pra mim medir tudo de novo, não confere. Não, faz sentido, né? Então, ele tá certo, mas... De certa forma, é. Voltando nos primórdios da retífica aí, amigão, tá retificado, o cara tá no seu motor. Vai montar lá na tua casa, lá. Entendeu? Pior que na preparação não aceita, né, cara? Tipo, você erra um centésimo ali pra você mandar os 50 mil reais que o cara gastou no motor, é um pelo, né? Nós estamos com o EA888 na sala de montagem. Só pra deixar claro, é motor de GTI isso aí, né? Motor de Jetta, GTI, enfim. Enfim, linha Volkswagen 2.0, 16 válvula turbo. Nova Mareia, né, no caso. Nova Mareia. Fala assim, cara, eu tenho... O... Meus sentimentos. A gente só retificou o motor. Sim. Deu um probleminha na bucha traseira do comando auxiliar. É só simplesmente uma bucha. O balanceador. Isso, exatamente. Então o motor voltou, não foi a gente que montou. A gente só retificou. Aí dessa vez a gente tá fazendo montagem. Aí eu percebi que o cara tem pistão e biela forjado. Olha só. Eu não sei se porque ele tem a intenção ou se porque ficava talvez mais barato do que comprar um jogo tão novo original. Até porque não tem outra medida, só standard original no mercado. Só que, ó, vou falar pro Robinho. Eu tô montando. Eu encontrei 010 de folga lateral de biela. Ai, meu Deus. E aí, será que isso ia prestar? Pro carnaval é bom, né? Você montaria? Pro carnaval agora é legal. Aí você cata o telefone, faz um vídeo, manda pro cara. Aí o cara fala assim, ah, mas peraí. Não tava assim quando eu cheguei. Não. Eu comia biela. Pois é. Aí, não, mas o mecânico montou e falou que tava tudo certinho. Pô, amigão, não tem nada certo aqui, cara. Não tem nada certo, cara. A gente chega a largar. Na hora. Chega a gente, pra você ter ideia, tem um décimo. Ai, 010, mano. Isso é muita coisa, né? Não, um décimo é dois fios de cabelo, um em cima do outro. Ah, tá, tá, beleza. Beleza? Geral, secou, hein? A gente viu aqui, o copo tá furado, né? Vamos olhar as palavras aí, Geral. Até que enfim. Então, um décimo. Gostou do lanche, Jairinho? A gente larga no mínimo, no mínimo, tá? No mínimo, pra tipo assim, não, o cara é um cara caseiro, uma pessoa normal, larga 30. Ah, o cara vai acelerar? Larga 50, 60. Porra. Sério? É. Cada caso é um caso. Porque, na verdade, quando você aumenta aquela folga, óbvio que você não pode largar... Ô, pode fazer inveja pra galera aí? Pode. Nossa Senhora. Quando você deixa mais folga ali... Não faz isso comigo, não, por favor, não me manda isso no WhatsApp. Tá bom, pode deixar. Grava uns vídeos desse, Carioca, pra nós mandar ele toda sexta-feira de manhã, mano. Pode a gente falar que o Jairinho vai voltar dirigindo. É, o Jairinho vai voltar dirigindo, é isso aí. E não vai ser o Citroën SM, graças a Deus, por enquanto. Até porque ele ia voltar, né? Então, ainda sobre as folgas. Continua. Deixa com 0,50, 0,60, tudo mais de carro preparado. É, cada caso é um caso. Depende da meta de potência que você quer. E depende do motor também, né? Exatamente. Se você não forma ou não. Qual que é o lance? Quando você deixa mais folga na lateral da biela, o óleo vem ali, lubrifica a bronzina e facilmente ele escapa. Então, o que acontece? Se você tem um óleo que fica muito preso ali, ele vai começar a esquentar, porque ele tá ali e a biela... Aí você tira a bronzina e tá azul. Aí você fala, mas por que a bronzina tá azul, velho? Então, teoricamente, ele ajuda a refrigerar a bronzina, entendeu? Então, quando você deixa um pouco mais de folga, você sempre tá com óleo novo e frio, entendeu? Então, assim, quando você tem um carro, principalmente nesse caso, com biela forjada, o cara não vai querer andar de stage 1. Sim. Entendeu? E, ó, o meu limite que eu já usei foi 0,5. Não preciso usar mais que isso. Em qual carro? Meio milímetro, 0,50. Ah, tá. Se falou 0,5, eu tava preenchendo já na... Não, não, de folga da biela lá. Com a folga que tá lá, que seria esse 0,10, cara, do jeito que a biela saiu nova da caixa, ele montou e tá lá. Ele só montou e tá lá. Eu tenho certeza que ele nem conferiu. Não, isso aí é o mais comum. O cara pega da retífica e sai montando tudo como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Então, eu explico pra todo mundo. Nenhuma peça de performance se tira da caixa e monta no motor. É. Ela vem pré-disposta. O motor fica pior do que o original, né? Não. Montado assim. Com 0,10 ia fritar as bronzinas. O óleo não vai sair dali de dentro da bronzinha. E é foda, porque o cara gasta 50 mil de peça, aí vai e monta no lugar que ele se diz de confiança, gasta mais 20, 30 pau de mão de obra, vai na baste aqui na testa pra acelerar achando que vai virar temporal, dá uma puxada, show, duas puxadas, show, na terceira, terceira é boa, né? Na terceira ele cheira o óleo. Caraca, foi boa essa. E aí o bagulho desce a buchada e, mano, eu gastei 80 mil reais. Pra quê? Aí ele vai procurar alguém pra pagar a conta. Quem é a pessoa mais forte por trás e tudo pra segurar o B.O.? A retífica. É a retífica. E folga de pistão, o que você achou lá? Não, folga de pistão tava ok, porque a gente pediu o pistão, né? Então eu conferi isso, agora teoricamente eu nem olhei pra cara da biela. É, porque eu já peguei uns folgados aqui, aí o sensor NOC lá fica... Fica bom, né? Louco. Fica legal. Louco. Aí tem uns caras que vão fazer remap, ele tá louco, ele vai lá e muda o NOC lá, né? Deixa eu... É, não precisa de NOC, né? Não é, não é, NOC só me atrapalha, eu já ouvi isso, o NOC me atrapalha. O que é NOC? É aquele sensorzinho que pega o... quando tá dando detonação. O que é detonação? Caralho, velho, você sabe disso. Não, mas a galera não sabe, velho. Detonação é aquele barulhinho que você escuta, só clac, 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 clac. É o batido de pino, né? Antigamente falava batido de pino. Quando você sai errado com a marcha errada... É isso aí. Ou tá na subida em quarta. Isso, exatamente. Você sabe que eu fiz um vídeo, a semana passada, falando sobre o New Civic, um cabeçote de New Civic. Do R18 lá, Davi. Isso, aí veio pergunta, tal, qual é a regulagem de válvula. E é um fato interessante, porque eu tive essa informação ali dentro da Honda, dos gerentes, que na minha rua tinha uma concessionária. Foi vendida, tá virando uns prédios lá. Mas o gerente falou pra mim... Informação confiável, diga-se de passagem, né? Dentro da concessionária. Eu acho que dá pra confiar um pouquinho aí. Ele falou pra mim, Jairo, a regulagem era 20, 25. E aí, por um carro aí, um ou dois, três carros, não sei, que em determinado ponto de uma subida, quando o carro ia sair, que o sensor captava o batido da válvula, ele atrasava o ponto bem na hora que o carro precisava de torque, arrancava ponto do motor, e aí pra tirar o barulho, você entendeu? Só que o carro perdia a potência. E aí o carro saia... O carro murchava na hora. Entendi. Exatamente. O que que a Honda fez, foi lá e baixou. O que era 20, virou 18, o que era 25, virou 23. E resolveu o problema do carro. Caralho, olha só, velho. E se você perguntar pra engenharia, o que que é dois centésimos? Você cata um fio de cabelo e divide ele em três partes. Divide. Divide ele em três partes. E aí você tem dois centésimos. Ele mede seis. Cacete, velho. Um fio de cabelo. Desculpa aí a galera, né? Mas não de japonês. É. De japonês é mais grosso. É mais grosso. Do que foi de cabelo? É. 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 Tchau, tchau.